Bom, você, que acha que todo desenho animado foi feito para celebrar a infância, vai se assustar com essa lista que preparamos. Isso porque, embora sejam só animações, você deve ter visto várias vezes sem nem prestar atenção em seus conteúdos inapropriados. Em quinto lugar, Tom e Geri. Esse, com certeza, é um dos desenhos que mais incitam a violência. Armas pesadas, caça, violência e várias outras formas de disputas e torturas. O gato Tom e o rato Geri passam maior parte do tempo em terríveis perseguições. O maior sonho de Tom é poder comer o rato, mas nas suas aventuras pode acontecer de tudo, até serem amigos por alguns momentos. Quem ficou na saudade desse desenho pode curtir a vontade, era um dos meus preferidos. Nosso quarto lugar, Coragem, o Cão Covarde. Jamais pensei que conseguiriam fazer um desenho de terror para crianças, mas fizeram, e ele é excelente. Coragem, o Cão Covarde é uma série única. Me fazia ficar tenso todo o episódio. Nesse desenho aparecem assombrações, seres de outros planetas e até ligações demoníacas são mencionadas. Mas o grande problema do desenho é mesmo o Cão, que é torturado e humilhado pelos seus donos. Em terceiro lugar, Pica-Pau. Poucos personagens da ficção são tão vigaristas quanto o famoso Pica-Pau, que sempre tenta se sair bem e passar a perna nos outros. Era raro ver um episódio em que a ave se dava mal, ele brigava, matava e cometia uma série de outros delitos por dinheiro e por mulheres. Em segundo lugar, Os Simpsons. Para muita gente, Os Simpsons não passam de uma animação recheada de piadas de mau gosto, problemas e muitas polêmicas. Os Simpsons tem fãs em todo o mundo, principalmente por ser escrita de maneira inteligente, com um humor subversivo e deliciosamente engenhoso. Embora o enredo no programa não apresente nenhuma pornografia explícita, ele é alvo de críticas desde a sua criação. É, Sarah Mai, contigo. Felizmente tem um aplicativo. Nosso primeiro lugar. Não preciso nem falar porque Soul Park ocupa o primeiro lugar do nosso top 5, não é mesmo? Embora já seja um desenho impróprio para menores, ainda é um desenho animado. Se você colocar em qualquer um dos episódios, já vai perceber de cara diversos palavrões, inúmeras cenas politicamente incorretas e muitas ofensas. E aí, gostaram da lista? Achou que faltou algum desenho? Deixe nos comentários do vídeo. Fala galerinha da internet! E aí, curtiu nosso vídeo? Então se inscreva em nosso canal, pra você ficar por dentro das novidades.